E aí pessoal, a gente vai fazer aqui um batente de dormente, tem vídeo anterior nosso aí que já tem, a gente já cortou essa aqui em 45 graus, a gente está montando aqui a garga para fazer o corte em 45, segue a montagem. E aí pessoal, a gente já está no bocal que vai fazer aqui a montagem do batente, tá vendo? Agora a gente vai fazer a furação aqui e montar ele com o vergalhão, vai furar e bate o vergalhão dentro para travar. Depois vai colocar as travas para o esquadro, né? Pega a montagem. E aí pessoal, a gente já encaixou o pijão, a gente vai pôr a barra de ferro aqui, na furação que a gente fez. Põe ela na furação. E aí, assim que ele tem uma reta. Depois torce ele que ele vai fazer a junta. E aí pessoal, a gente finalizou a montagem. Já colocou as travas aí já. Daqui a pouco eu vou mostrar ele pronto aí, como ficou na instalação. E aí pessoal, o batente está lá ali, colocou uma porta de vidro, né? Valeu. Olha como é que ficou aí. Todas as portas aí, as janelas, né? Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no canal, deixa um like aí e compartilha com quem gosta desse trabalho. Tchau. Tchau. Tchau.